O Divino vai trazer informação de um cachorro que foi furtado depois que um homem invadiu uma casa, isso foi no setor Moinho dos Ventos. O Divino diz que ele levou até o cachorrinho, você tem informação pra gente aí? Isso mesmo, Loares, esse bandido invadiu a casa da família no setor Moinho dos Ventos pra praticar um furto. Pegou diversos objetos ali, vários pertences da família, e levou inclusive o pincher, né, o cachorrinho da família. Saiu da casa, então, com uma bolsa, com os objetos, e com o cachorrinho nos braços. Essa família tá muito triste, Loares, especialmente a filhinha, né, do casal, uma menina de seis anos de idade, que é só choro. A família, então, registrou um boletim de ocorrência na polícia e mandou mensagem pra Record. Eles estão tentando todos os meios possíveis pra tentar encontrar esse pincher. Vamos ler a mensagem, então, da telespectadora? Ó, meu nome é Dani, sou moradora do Moinho dos Ventos, e hoje, no caso ontem, entraram em nossa casa, levaram alguns pertences, mas o maior valor foi o cachorrinho da nossa filha de seis anos. Desde então, ela não para de chorar. Se vocês puderem nos ajudar a localizá-lo, ficaremos muito gratos. O pincher, é um pincher zero, atende pelo nome de Vini. Quem tiver, então, qualquer informação sobre o paradeiro do Vini, é só entrar em contato com a polícia, pode ligar também pra nossa produção. Nós vamos ficar muito felizes, então, de promover esse reencontro aí, né, entre o pincher Vini e essa família que foi furtada no setor Moinho dos Ventos, Loares. É, inclusive, de Vini, tem até um telefone também, né, pra você fornecer informação aqui, que é o 994-5355-92. 994-5355-92. Olha lá, a câmera de segurança mostra que o camarada chega, olhando debaixo do portão, pra ver se não tem movimento, pra ver se não tem ninguém, depois ele entra, leva alguns objetos, e, inclusive, saiu com o bichinho na mão, né, com o Vini ali nos braços. Então, o Vini é esse aí, ó, é esse animalzinho que foi levado pelo ladrão ali no Moinho dos Ventos. Então, se você viu, sabe onde está, quem está com esse cachorrinho, é só você ligar para 994-5355-92. Obrigado, viu, Divino? Vamos torcer pra que alguém tenha visto, alguém saiba de alguma coisa, onde está esse ladrão e forneça informação pra família. Obrigado, viu, Divino?